Agora temos já a nossa próxima convidada, a Mafalda Bernardino Teixeira, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Ora bem, para já é para nós um prazer falar sobre Famílias Numerosas, quando, ainda por cima, ano passado, Portugal registou o pior número de sempre no que diz respeito à natalidade. Eu não contribui para esse número. Mas de qualquer das formas, o que é que... Quantos filhos é preciso ter antes de mais para se fazer parte da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas? Mas, em Portugal, é considerado uma família numerosa a partir do terceiro filho. Portanto, nós aceitamos ainda na gravidez, a partir da gravidez do terceiro filho, as pessoas já poderão fazer sócios da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. E qual é a grande missão da Associação? A grande missão da Associação é defender os direitos das famílias numerosas, no particular, mas realmente, no fundo, o que nós fazemos é defender os direitos de todas as famílias que têm filhos a seu cargo. E que, neste momento, é uma missão cada vez mais importante. E, se calhar, provavelmente, também na conjuntura do país, mais difícil, não é? Quais são os principais obstáculos com que as famílias numerosas se deparam? Os principais obstáculos... Ou dificuldades, não é? As principais dificuldades, muitas vezes, têm a ver, a partir do momento em que nasce uma criança numa família, e a Tânia é a mãe recente, há um empobrecimento da família. E, à medida que nascem mais crianças, maior é esse empobrecimento. E, de facto, o que se registra é que as crianças vão nascendo e a família vai perdendo poderes de compra. Vai tendo que alterar as suas formas de estar e as suas dinâmicas familiares. E o que se registra é que, realmente, nós não temos políticas que tenham isso em conta. Portanto, há uma série de coisas que podem ser feitas tendo em conta, realmente, o nosso consumo per capita. Nós, na Associação, fizemos um esforço muito grande, junto dos munícipes, para termos uma tarifa familiar. Porque não era tido em conta que o facto de haver três crianças ou mais dentro de uma família per capita, o consumo de água, obviamente, que aumenta. E estamos a falar de um bem especial, não é? Sim, e conseguiu-se, realmente... Realmente, que as autarquias considerassem a tarifa familiar. Temos, agora, uma série de autarquias que já têm a tarifa familiar. E que, realmente, têm em conta um consumo per capita. E que, numa casa com mais crianças, consome-se, obviamente, mais água. Mas não porque haja desperdício, não é? Porque é preciso mais água, não é? Há mais bens a tomar, há mais roupa a lavar. Claro, lógico. E temos associados, Mafalda? Temos bastante. E temos sempre feito um esforço. Este ano fizemos, também, uma campanha. E, realmente, as pessoas se identificarem com este bem comum que pode ser. E, quanto mais formos, mais poder de negociação aqui teremos, junto das entidades, portanto, e junto dos protocolos que se podem estabelecer para dar, realmente, alguns benefícios às famílias. E, pronto, e, de facto, temos vindo a crescer, apesar da naturalidade. E há muito por fazer ainda, não é? Há imenso por fazer. É porque, falar de alguns países da Europa, em que só o facto da família ter um único filho, estamos a falar de famílias numerosas, os pais recebem um valor monetário para que possa a mãe ficar numa licença de maternidade que dura um ano em casa, logo aí a diferença já é substancial em relação ao nosso país. Vou ficar um ano fora daqui, ao pé de mineiro, mesmo. Oh, e é uma maravilha. Tu também vais pertencer às famílias numerosas? Ah, não, já dificilmente pertencerei. Mas, de qualquer forma, a Associação Portuguesa de Famílias Numerosas criou um prémio para jovens inspiradores. Que prémio? Os prémios para jovens inspiradores. Nasceu um ano passado, em parceria com, portanto, com uma empresa que trabalha muito connosco, a Staples, e surgiu a ideia de realmente premiar-se aqui os jovens que fazem a diferença. E, portanto, surgiu mais ou menos, foi exatamente há um ano que houve a primeira edição e estamos neste momento, acabamos de fechar as candidaturas para a segunda edição. O ano passado correu muito bem. Tiveram 60... Sim, cerca de 100 inscrições este ano já duplicámos. Sim, já duplicámos. Já recebemos mais de 120 inscrições para este ano. E, de facto, pretende-se aqui olhar para o jovem nas suas várias dimensões e não dar-lhe... não ter apenas em conta, de facto, é bom estudante. Mas é bom estudante, mas é um jovem que olha para o outro. É um jovem altruísta. É um jovem que, se calhar, também se dedica ao desporto e também se dedica à música. Portanto, e é um jovem que é pleno em todas as suas vertentes e que é empenhado naquilo que faz. E, portanto, é esse valor que nós pretendemos. e numa sociedade que realmente está a ficar envelhecida, o que nós pretendemos é mostrar que o futuro pode ser melhor e dar valor a tantos jovens que realmente o têm nas suas famílias, mas mostrar que esse valor pode ser extrapolado e que realmente eles têm importância e que o que eles fazem tem realmente importância. E daqui a pouco vamos falar com três grandes campeões, a Catarina, o João e a Joana. O João, o surfista, é campeão. Vamos falar com eles. De que forma é que os jovens aderiram a esta vossa iniciativa? Os jovens aderem muito bem. Não só ao autoproposte, portanto, não só eles propõem-se a eles próprios, como também, muitas vezes, através de proponentes, quer sejam professores. Nós pedimos, ou professores, ou familiares, e muitas vezes amigos. E é realmente gratificante ver como os outros reconhecem o valor e, portanto, candidatam os jovens. Não só pelos prémios, mas sim para lhes dar valor. E motivação, não é? Claro. Exatamente. E como é que se processa todo o concurso? O concurso, portanto, nós estivemos agora na fase das inscrições, que foi até ao dia 30 de Abril. Nós pedimos que as pessoas vão ao nosso site e que deixem um texto a falar sobre o jovem e o porquê dele ser inspirador, com cerca de 250 caracteres, algumas fotografias para elucidar o jovem. E depois, no dia 25 de Maio, com a colaboração também do Porto de Lisboa, que nos cedem o auditório, vamos ter o evento. E aí vamos escolher, portanto, existe um júri, onde vão ser pontuados e selecionados os jovens. E depois vamos falar com os cinco que nós consideramos mais inspiradores e depois daí sairá o vencedor nesse dia, no dia 25 de Maio. Muito bem. Já vamos falar com a Joana, que é a bombeira voluntária, com a Catarina, que incentivou a minha estudada. A mãe a estudar. E o João, que é o João Copca. É a Copca que se diz, João? Copca. Copca. Muito bem. Que é um grande serfista, mas ele já é conhecido, ele já ganhou vários prémios. Daqui a pouco também já vamos falar com ele. Muito bem. Entretanto, em relação a esta associação, e para trocar as coisas por miúdos mesmo, também tem a ver com uma série de escondos que as famílias devem ter pelo facto de terem muitos filhos, não é? E vocês têm parceria com uma série de empresas que proporcionam isso mesmo a essas famílias? Sim, nós temos parcerias. Temos parcerias ao nível da... Temos parcerias ao nível da alimentação. Temos agora a fazer algumas renegociações. Já temos algumas a decorrer, mas não estamos a fazer um processo de renegociação. E temos também parcerias ao nível, por exemplo, da aquisição de viatura, que acontece muitas vezes quando vem mais um alimento. Lá vai. Já não chegava um carro para sempre lugar, sempre foi uma carinha de acesso. E temos parcerias, normalmente é uma necessidade que as famílias, à medida que os filhos vão nascendo, que as famílias sentem, e também é uma parceria muito boa. Mas ao longo, para além destas, temos sempre parcerias pontuais, e que de facto, que ajudam um bocadinho o dia-a-dia destas famílias com um número de filhos a nível da média, que está muito baixa. Nós já insistámos um casal que também faz parte da associação, que tem 10 filhos. Pois, e que os gastos, portanto, e as dinâmicas são muito diferentes. Pois, exato. Bom, nós já vamos aqui continuar a conversar, e antes de falarmos dos nossos campeões, vamos ao Portugal Open. Onde estamos? Ora, muito bem, obrigada, Sérgio. E já falando de desporto, vamos falar sobre o primeiro dos premiados do ano passado, do prémio da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, que está aqui ao meu lado, é o João Copque. Um aplauso para ele. Não é, Copque? É, João Copque. Ah, para que não sejam, João, então diz-nos lá antes, mais nada, parabéns por teres ganho o prémio ano passado, e tu foste até lá, e foste contar a tua história, então agora pedíamos que a resumisses também aqui. A minha história, então, eu cresci numa família de músicos, a minha mãe é pianista profissional, a minha irmã toca violoncelo, canta, e o meu pai foi músico com a minha idade, e então eu cresci sempre com a música, e quando cheguei aos 10 anos, eu já fazia ginástica acrobática de competição há muito tempo. Onde? No ginásio com o clube português. Ah, muito bem. E acabei por começar a fazer surf aos 8 anos, e cheguei aos 10 anos, e acho que não queria fazer mais nada. A minha mãe, entretanto, pôs-me a tocar contrabaixo no conservatório. Só para ver se te acalmava as ondas, não é? Pois, porque não queria sair nunca da praia. E comecei a fazer as duas coisas acompanharem-se uma à outra, a música e o surf. Desisti da ginástica acrobática, porque quis dedicar o meu tempo ao surf, e ter o surf de competição, a escola e a música. Era já muita atividade. É muita coisa, se não fosse a minha mãe, que é quase a minha agente, eu não sei o que é que eu conseguiria fazer. Claro, pois. Comecei a competir no surf, comecei a ter alguns resultados, a nível nacional primeiro, e depois comecei a competir internacionalmente. E estou a tentar perseguir esses sonhos, de ser surfista profissional, é difícil. Mas para as pessoas perceberem, porque o teu nome, para quem já... Não é preciso dominar, mas para quem está mais ou menos a par daquilo que se passa no surf em Portugal, o teu nome já é um nome familiar. O que é que tu ganhaste? Qual é que é o teu palmarés? O meu palmarés? Eu fui campeão nacional sub-14, fui sub-16 e este ano estou a liderar o ranking sub-18. Mais coisas... Estudas? Estudo. Faz lá o que estás a fazer há bocadinho. Se instalaste aí os dedos, faz lá. Não, isto não é quando se pede, eu também faço isso, é um vício horrível. É que Deus se calhar não consigo. Ah, isto é horrível, mas olha que isto não é um bom exemplo, que isto faz muito mal. Faz? Faz, faz muito mal as articulações. Eu também estou a dizer que faz isso mal. Não, não, mas liberta um líquido que pode criar artroses no futuro. E tu que és surfista, tens que ter muito cuidado com as articulações. Olha, mas diz-me uma coisa, tu ganhaste então esses prémios todos, agora estás a liderar o ranking e para além disso, andas na escola com bons resultados. Tem que ser, não é? Porque é tua mãe. Foram as condições que os meus pais me foram pondo à medida que eu ia, sei lá, interessando-me por outras coisas. E agora, eu sinto que preciso ter bons resultados na escola. Primeiro porque aprendo, acho que é o mais importante, não é? E depois porque é preciso ter sempre um plano B. O surf é uma profissão de risco e acaba cedo. e eu quero entrar em relações internacionais e ciência política, então tenho que ter uma média alta. Uma média alta. Muito bem, olha, é um prazer ter um jovem como tu. Um grande aplauso. Um grande joão. Vamos sentir o voto. Olá, Joana. Boa tarde. Bom dia, Joana. Parabéns pelo teu prémio. Obrigada. Por que é que decidiste participar nesse concurso? Porque acho que foi um desafio a conquistar. Para testar também um pouco a escrita. Tu és bombeira voluntária, não é? Sim, sou. Por quê? Estás a rir de quê? Da minha cara. Da tua cara. Ela tem nos ciúmes, não te preocupa. Eu não posso ver o João com duas raparigas bonitas que ficam boas. Mas o que é que fizeste para entrar no concurso e porquê que o ganhaste? De que forma? Os meus pais são sócios da Associação Portuguesa de Firmelas Numerosas. Eu tenho três irmãs. E foi através daí que eu consegui candidatar-me a este concurso também porque tomei conhecimento a partir daí. E talvez candidatei-me para testar um pouco o que é a minha escrita. Porquê que eu ganhei o concurso? Sinceramente, eu não sei. Eu não estava à espera de ganhar o concurso. Foi um desafio, foi um objetivo concretizado, mas não sei ao certo porquê que eu ganhei só as pessoas Mas tu fizeste um feito também muito importante que é o facto com uma idade ainda tão tenra ser já bombeira voluntária e fazeres isso de coração, não é? Queres ajudar também as outras pessoas? Sim, eu já sou bombeira voluntária mais ou menos há um ano mesmo bombeira. Também faço parte da fanfarra dos bombeiros voluntários da Benedita há 13 anos. Também foi um incentivo para eu entrar nos bombeiros, digamos assim. Comecei a tomar consciência daquilo que era a realidade já desde muito cedo. E o que é que quer ser? Quais são os teus grandes objetivos em termos, por exemplo, profissionais? Profissionais? Estou a estudar medicina nuclear cá em Lisboa, pretendo acabar o curso, depois ingressar na carreira, continuar a estudar e ter um trabalho, quem sabe um dia... E escrever? E escrever também faz parte. Faz parte. Sim. Mas vês-te, por exemplo, a escrever poesia, romance? Mais poesia. Então, um dia deste, ainda vamos receber-te aqui na Praça da Alegria com um livro editado cá, Meixeira. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Muito bem. Muito obrigada e um grande aplauso também. Um grande aplauso. Obrigada. E um grande beijinho para a Benedita. Olá, Catarina. Olá, Catarina. Olá. E no teu caso, tu tens quantos anos? 13. 13 anos. E porquê é que decidiste participar neste concurso? Porque a Associação Numerosas mandou um mail para a minha mãe com o que é que era com o resumo do concurso. E a minha mãe incentivou-me a participar, disse para eu participar e eu participei. Quantos irmãos tens? Tenho duas irmãs e um irmão. Portanto, também pertence à Associação das Famílias Numerosas. E o que é que viste neste prémio? De que forma é que participaste? Não, temos que dizer às pessoas o que é que ela fez. Foi uma coisa extraordinária. Por isso é que eu perguntei, fofinha. De que forma é que participaste? O que é que ela fez? Eu escrevi um texto em que dizia que incentivei a minha mãe a voltar a acabar o curso direito, que ir buscar os meus irmãos à escola, ao autocarro, e ficava com eles em casa, dava-os lanches, até a minha mãe chegar, para ela poder acabar o curso. Mas que idade tinham os teus irmãos? Tu tens três agora, portanto, onde basta tinhas dois, não é? Sim. Que idade tinham os teus irmãos para tu teres já tão grande responsabilidade? Uma tinha nove, outro oito, e outra de cinco anos. Então, querida, tu és mesmo fofinha. E a tua mãe, ao princípio, ficou um bocadinho articente, mas aceitou o teu desafio e voltou a estudar? Voltou, até porque o meu pai a incentivou muito também a voltar. Ela dizia que se sentia um vazio, que só sabia falar das compras e dos preços, e que gostava de conseguir computar esse vazio. Como é que se chama a tua mãe? Mónica. Olá, Mónica, bom dia! Bom dia! Oh, Mónica, parabéns por esta filha extraordinária! É uma querida, é verdade. Como é que foi? Fiquei a jurar, deixa lá. Ela também está emocionada e nós também. Mas conta-nos lá, Mónica, como é que foi tudo agora a ouvir o testemunho de um adulto? Foi exatamente assim como ela contou. Eu recebi o mail lá em casa e na altura disse para a Catarina, olha, Catarina, eu não sei se tu és inspiradora para este júri, mas para mim, certamente, tu és inspiradora. Porquê que não concorre? E depois ela concorreu. Eu digo que a Catarina é inspiradora. Certamente os outros meninos todos que concorreram seriam e também eles que estão no estúdio, mas a Catarina também é e eu de facto, porque ela, além de incentivar, dar aquele apoio moral, ela pôs mãos à obra e na prática ela ajudou e ela ajuda muito para que isto se concretize, não é? E gostou de reencontrar os livros e os estudos, Mónica? É muito difícil. É mesmo muito difícil. Ainda por cima, logo direito. Podia ser uma licenciatura um bocadinho mais simples, mas direito. É muito difícil. Eu também não tinha noção que seria tão difícil. É muito difícil as matérias, o tempo que é necessário de expender, o dinheiro que se gasta, é tudo difícil. Mas por isso também vou tendo várias ajudas e pronto, e a Catarina te faz com uma ajuda preciosa. Queres dizer alguma coisa à tua mãe, Catarina? É melhor não, não é? Uma pessoa fica com um nó na garganta. Manda beijinhos. Beijinhos. Eu não sei se ela contou, mas eu vinha a pensar no estado bocadinho. Sabe o que é que nós ontem à tarde fizemos as duas? O quê? Eu tinha imensa roupa para passar a ferro, mas também imensa matéria para estudar, não é? E então eu passava a ferro e ditava as minhas considerações acerca da matéria. A Catarina passava para o computador, hoje vai imprimir e quando eu chegar a casa já lá tenho os apontamentos para estudar para a prova da manhã. Já viu? É querida? Querida é pouco. É muito, muito querida. Passou a tarde a fazer apontamentos de processo final. Veja lá. Já viu? O que vai significar é que provavelmente a Mónica vai demorar algum tempo a tirar o curso, mas eu acho que ela vai tirar daqui a cinco anos. Ela vai acabar direito com 15 anos. Eu acho que ela não gosta. Acho que ela não gosta. Gosto de medicina. Direito é muito difícil. Medicina não é nada difícil. Pois não. Catarina. Sim, senhor. Medicina é do pé para a mão. Medicina é em dois anos que ficas uma médica ou-te lá com ela. É, medicina. É uma filha muito querida. Ela faz... Enfim, isso fica mal uma mãe a dizer. Não fica nada. Se não formos nós amar os nossos filhos, quem é que os vai amar? Eu já diga. Não, mas ela é mesmo assim. Quem conhece... Ai, por exemplo, ela conseguiu ensinar o avô a utilizar o computador e a utilizar a internet. É tu, querida, é mesmo especial. Faz um monte. Faz assim muitas coisas para ajudar os outros a serem melhores. E no fundo, isso é que torna as pessoas inspiradoras, não é? Marcar a vida dos outros de um ponto de vista positivo. E eu acho que, de facto, a Catarina é inspiradora. Isto pode ser, assim, voz de mãe a falar, não é? Mas, enfim... Mas que foi muito bem feitinha. Isso ela foi. Mónica, muito obrigada. E muitos parabéns. Não só pela Catarina. Parabéns a todos e também aos promotores do concurso, porque é uma boa iniciativa, eu acho. É, e os jovens, com esta força inspiradora, merecem este carinho, estes prêmios e este destaque. Porque um dia vão fazer a diferença na nossa sociedade. Eles já fazem, não é? Mas se crescerem assim, com este amparo todo, de certeza absoluta que um dia mais tarde serão ainda mais importantes. Futura doutora Mónica, até breve. Até breve e muito obrigada. Queremos então agradecer muito a vossa presença. Muito obrigado, Catarina. Estes vindo. Muito obrigado, Joana. E obrigado a João. Leva um grande abraço nosso aos bombeiros voluntários da Benedita. Ok. Está bem? E tu, João, beijinhos, boa sorte, boas ondas e muito cuidado também, que aquilo é perigoso. Tens namorada à posto. Pois. Pois. É a prancha. Pois. E como é que ela se chama? Se chama Sofia. Então manda-lhe lá um beijinho. Um beijinho de Sofia. Muito bem, ele é tão giro. Obrigada e um aplauso para os filhos. Um aplauso para eles. Muito obrigado. Ora vai. E vamos terminar aqui a nossa conversa. Mafalda, estes são jovens. Pois é. Douro. É um espetáculo. E quantas candidaturas é que existem? Porque aqui falámos apenas, apenas, entre aspas, de três dos prémios, não é? Mas para chegarmos a estes três vencedores. Sim, portanto, aqui estão três jovens, porque são três categorias, dos 10 aos 13, 14, 17 e 18, 23. O ano passado tivemos cerca de 60. Eu queria referir que, apesar de ser um concurso promovido pela Associação Portuguesa de Famílias Memorosas, está aberto a todos os jovens. Dois deles são realmente filhos de sócios, mas é por acaso, não é? Porque está aberto a todos. E este ano duplicámos o número de inscrições. Temos mais de 120 inscrições. É um trabalho que ainda agora, durante o mês de maio, vamos ainda refletir e ver realmente. Quando é que vai ser a cerimória de entrega dos prémios? 25 de maio. 25 de maio à tarde, nas docas. Ora, muito bem. Portanto, vão todos, não é? E vão todos os nomeados. É uma festa que se faz nas docas. Sim, e vamos ter também alguns convidados para falar também do seu percurso inspirador e dar uma palavra de ânimo tanto a estes jovens. E eu estava aqui a ouvi-los e realmente o que eu acho que se destaca nos jovens é a humildade com que eles falam, não é? E eu não faço nada de especial. E como de facto, isso é importante. E há que premiar isso. E para eles é a vida normal. Mas há tantos outros jovens que não fazem isto, não é? E acho que isso é de louvar. Mas os grandes feitos também normalmente são feitos, entre aspas, de coração e portanto não é com o objetivo de que esteja reconhecido. Mas falta também falar e destacar aqui a Semana da Família. A Semana da Família, sim. Portanto, é um evento que a associação também está a promover. Vai ter lugar nas docas de Lisboa entre o 11 e 19 de maio. Vai apanhar ali o dia 15 de maio que é o Dia Internacional da Família. Vamos ter várias atividades para todas as famílias. Não confiam de ser numerosas. Não confiam de ser numerosas. É realmente para a família. Teremos atividades gratuitas e algumas atividades que já decorrem também ali nas docas e que vão ter preços convidativos para as famílias e que é tão difícil às vezes as pessoas saírem em família. E também ao nível da restauração já temos parcerias estabelecidas. E no dia 15, no dia da família, vai haver uma largada de balões onde nós convidamos as famílias a personalizar o seu próprio balão a partir do dia 11 nas docas. E depois no dia 15, ao final do dia, cerca das 20 horas, vai haver uma largada dos balões dessas famílias. Muito bem. E que apoio é que normalmente tem a associação? Estão ainda estes apoios pontuais? Apoio. Portanto, os sócios pagam uma cota anual. Temos alguns sócios benemérios. E depois é tudo com muito esforço de parcerias. Muitas campanhas. E com muito pro bono e com muito boa vontade. Mas realmente que se conseguem coisas muito grandes. E como isto, coisas que no fundo começam com coisas pequenas mas que acabam por ser grandes. Ora bem. E têm alguma página no Facebook, site da internet? Sim, da associação, a pfn.com.pt E também a Semana da Família também. Semana da Família.pt, se não estou em erro. Muito bem. Mafalda, foi um gosto de receber. Nós agradecemos. Nós temos de marcar a página. Para as pessoas irem até lá e também se poderem informar sobre todas estas iniciativas. Muito obrigada. Obrigada. Também? Muito obrigada. Muito obrigada. Estás em chinês? Estamos em chinês. Estamos em chinês. Muito obrigada. Mafalda Bernardino Teixeira. Porque já vemos aqui alguns elementos do público a trabalhar para a associação das famílias numerosas. Ai, é verdade. A querer constituir família. É verdade, eu ia querer a casamenteira, mas acho que o João vai conseguir juntar até duas nacionalidades. Ai, eu sou a nova terça-feira. A russa e a portuguesa. Ora, muito bem.